Música 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 Vamos pra largada, ela é muito importante, sobe o ronco dos motores Vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho Vai pintar o verde, vamos pra largada Sinal verde Sinal larga na quarta posição Pode perder a quarta posição O carro de Schumacher pra cima dele Ele volta por dentro, uma manobra esquisita de Schumacher Wendlinger é quem larga muito bem por dentro Aí próximo a primeira posição, o Rio em segundo Sinal vem ali por dentro Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele E já vai com tudo pra cima do Carl Wendlinger Já faz a ultrapassagem É Sinal num molhado voando pra cima de Wendlinger E ele já vai pra cima de Rio Já vai pra tentar ultrapassagem Andretti em cima de Schumacher Senna por dentro Rio por fora Arriscando tudo Ayrton Senna pra subir a segunda posição Ele já passa Damon Hill O próximo é Alain Prost Prosteiro Senna é o segundo Damon Hill é o terceiro A quarta posição Andretti já foi embora Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi pra caixa de brito o Andretti Primeira volta e Senna já vai pra cima de Proste Fica fora também Carl Wendlinger Ele e o Andretti se estranharam ali Senna Proste, Senna Proste Senna por dentro Proste força Fase se toca no Rarpinho Ayrton Senna vai pra ponta Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa Proste Rio por fora A pista molhada Senna passa por Wendlinger Passa por Rio Passa por Proste Vai embora Ayrton Senna na primeira posição Tá chovendo o Mihaly Hidase Acaba com isso A gente não tem a pedido de novo que termine Todo mundo balançando os braços pedindo pra que ele termine a bola Aí o Senna Lá vai ele Uma volta Uma volta Mihaly Hidase aponta pra ele Uma volta Tá ali o Mihaly Volta final Ele virou 25 e 1 Patrícia 24 e 7 Pouco mais de 4 quilômetros Mas são 4 quilômetros Dificílimos Porque a pista está molhada Terindo trama reservado No final dessa prova O Senna A Senna Avisa Aponta Aí vai ele Aí vem Senna Puxa de um lado Acelera Puxa pra direita Puxa pra direita Tá chovendo As gotas caem ali Na câmera Colocada no carro de Senna São poucas curvas pro final Ele vai deixando nisso Vai no capricho Senna Vai pra quebrar mais um tabu Vai pra 28ª vitória Aí vem Senna Aí vem Senna De ponta a ponta No grande prêmio no Brasil Fica de pé a torcida As bandeiras começam a se agitar A quadriculada em preto e branco Está nas mãos de Mihaly Hidase Senna vai apontar A treze está perto Mas ele vai apontar Aí Senna De ponta a ponta Vai apontar Ayrton Senna Depois dessa curva Aponta a Senna Vem pra reta Vai pra vitória Mihaly Hidase Ayrton 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 Estrela no Brasil De ponta a ponta Ele vence em Interlago Uma grande espalha de terra De ponta a ponta Ele vence em Púmico Você tem uma atenção Seu paciente Ayrton Ayrton Ela me solta a ponta Brasil Brasil Ela se acertou Ayrton Ele vence em uma cena Brasileira O carro vai parando Ele me disparou Ele me levou Na bandeira Ayrton Ayrton Olha que a paraíso Já mudou Já ganhou É o vencedor Ele quebra a ponta Finalmente Segue a vitória Depois de tanta sensação Ayrton 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 Ela se esperava Ele quebrou o cano Na largada E o senhor Ele bateu na largada E não vê Sabadeu E na carinha E não vê Senhor Que bate Um escudo Aquela Uma das suas marcas Registradas Ele faz a festa O senhor O senhor Enlouquece E balança as bandeiras O fiscal Não Adivém Como comemorar Eles se abraçam Ayrton 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 Ela de porta a ponta E nãoلى Aquela Tchau.